Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aí há quase que duas semanas do lançamento do novo Assassin's Creed Odyssey e sabemos que a Ubisoft está soltando muito conteúdo para promover o jogo. Acontece que dessa vez foi algo bem peculiar e eu achei muito engraçado, tá ligado? E estou trazendo aqui para vocês. Mas antes, aquela alfinetada no like, tem como? Manda bala! Pronto? Fechou? Vamos lá então. Acho que todo mundo conhece a Alexa da Amazon, certo? Bom, aos que não conhecem, a Alexa foi o nome popular dado ao aparelho, ao dispositivo Amazon Echo. Um alto-falante sem fio com comando de voz, tá ligado? Em resumo, ele é capaz de interação de voz, reprodução de música, faz lista de tarefa, define os alarmes de uma casa, por exemplo, transmite podcast. Mano, é muito legal. Ele até traz informações sobre o tempo real naquele momento que você fizer a pergunta para ele, tá ligado? Tipo a Siri, algo assim, da Apple, só que um dispositivo físico ali que você coloca na casa. Bom, algo muito bacana, certo? Pois bem, a Amazon, em parceria com a Ubisoft, forneceu uma atualização para o produto onde todos os comandos e respostas serão dados com a firmeza e arrogância de um guerreiro espartano. Pois é, mano. No nosso caso, né, Alexios, o protagonista masculino de Assassin's Creed Odyssey. Nessa atualização que eles já disponibilizaram para o dispositivo, né, pelo que eu pude ver aí nas pesquisas, durante a jogatina até, você pode fazer perguntas para o Alexios barra Alexa, né, sobre o lugar onde você está ali interagindo, a cidade e tal, que ele vai passar para você informações importantes, né, históricas sobre a localização. Isso ficou bem interessante. Alexios é semelhante a Alexa, tá? É a mesma coisa, as mesmas funções, mas tem aí uma atitude mais ogra, né, espartana, firme e tal. Para quem tem a Amazon Echo, né, o aparelho aí, a Alexa e tal, basta abrir a habilidade dizendo, Alexa, abra o espartano. Algo assim. E em seguida aí faça qualquer pergunta que ele vai responder aí tudo o que você quiser, só que como Alexios no game. Tipo, se você cumprimentar ele e dizer olá, né, você vai ter uma resposta como Eu sou Alexios, o grande guerreiro espartano, aqui para trazer honra às suas vidas. Tá ligado? Tipo, quais são as novidades? As sirenes atraíram um novo navio para a destruição. 45 marinheiros morreram felizes. Mano, vai ser muito zoado, vai ser muito zoado e legal ao mesmo tempo. Tipo, qual a sua bebida favorita? Ele vai responder algo como, tipo, O sangue dos meus inimigos, mas durante o tempo de paz, uma cerveja com os amigos. Sei lá, tá ligado? Muito legal. A novidade vai funcionar em qualquer Echo device, tá? Mas sim, velho, fizeram também uma edição limitadíssima com a cara do jogo. Ficou bem mais bonita, na minha opinião. O que vocês acham? Em comemoração e para divulgar a novidade, claro que temos um vídeo promocional em Live Action, divulgado aí pela Ubisoft, satirizando aí a novidade onde a Alexa, né, o aparelho e tal, é de fato substituído pelo herói grego Alexios do game, cara. E o negócio fica bem engraçado. Bora ver. Quando Alexios first arrived, we didn't know what to make of him. I am Alexios, the great Spartan warrior, here to bring honor to your suburban lives. But he brought some much-needed discipline to our home. Alexios, wake up the kids tomorrow. Of course. It took the kids a while to get him. Alexios, what's the weather? It's gentle and mild, like an Athenian in battle. What the actual... Hush that fork at them! Ah! Eventually, he became part of the family. How's traffic? Moving at the pace of a Trojan snail. And with you on the road, it will surely get worse. High five, man. And he really won over the kids. Alexios, tell me a bedtime story. We could hear the villagers yelling for us. Help us! Save us! We emerged into formation, rammed the gates, and sliced at the neck of every invading brute. Their torment dissolveth into deep, dark silence. Best of all, he makes a great tour guide for the world of Assassin's Creed Odyssey. Alexios, tell us about Mykonos. According to legend, Mykonos was created from the petrified bodies of giants killed by the mighty Heracles. Cara, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti demais, dei muita risada, achei interessante, né? Mas, fala qual é a sua opinião. Se possível, coloca aí o like no vídeo, como eu já comentei, e também o seu comentário, velho. Vamos interagir. Eu quero entender, saber o que você achou, se é desnecessário, se não é, se é legal, se você teria, se você compraria, né? Vamos lá, vamos conversar. E assim, vou ficando por aqui. pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!